Música A gente conheceu na academia, a gente frequentava a mesma academia e aí uma professora falou de um pro outro A gente mora no mesmo bairro, fazia academia juntos e nós nunca tínhamos nos falado Só que é uma academia que o mais novo tem uns 70 anos de idade lá dentro da academia Precisa atrair mais um público jovem Ela falou, mas temos jovens na academia? Eu falei, você não conhece a outra pessoa? Você conhece a Tatiana? Eu falei, não, é uma moça mais ou menos assim, 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 assado Eu já tinha dado, trocado duas, três palavras com ela E eu falei, não, não interessaria, claro A outra possibilidade era a dona Lucita resolvendo a bursite dela na perna Ele já tinha falado, ó, vou te pedir, mas vai ser bem simples Então não esperava tudo isso Então no ano passado foi quando eu planejei essa história Criar um pedido de mentira para algumas horas depois Porque se durasse alguns dias eu ia morrer, não ia ter casamento Ele fingiu um pedido falso em casa com umas coisas vermelhas, uns balões Mas eu achei que ele estava se esforçando e que ele não sabia muito bem como fazer, então... Então a gente fez lá um pedido tipo um dia de princesa com o netinho, balões vermelhos Só faltava um carro de som Tanto que eu comprei uma aliança bem meia boca E entreguei um anel que não tem cara de aliança Fiz ela escolher o anel no site do anel que a gente desejar Falar, não, esse é o anel, todo mundo quer, todo mundo vai querer, todo mundo sonha Eu falei, é, a gente escolheu e eu falei, vamos imitar Só que hoje eu falei que o cara não conseguiu entregar Mas na hora eu estava de joelho no pedido fake A Globo devia me contratar Não conseguiu entregar, mas eu corri no shopping e comprei nesse daqui Que não é nem diamante, é cristal E não tem um solitário, são várias pedrinhas Mas usa esse porque eu acho que eles vão entregar no restaurante que a gente vai hoje à noite Ele vai tentar E aí ele falou que a gente ia só jantar para fechar à noite, comemorar Num restaurante pequeno, então tinha que chegar cedo porque não tinha mesa Não tinha conseguido reserva, aí ele me trouxe até aqui Eu imaginava, eu não tinha certeza do lugar, mas eu imaginava ele vindo com uma aliança Ajoelhando e pedindo, mas gente, eu não tinha ideia E com todos os detalhes que eu gosto, né Desde as plantas, o verde, o tipo de flor que eu gosto, as luzes Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida Um frio na barriga, um gelo no corpo todo, não é só na barriga Eu fiquei meio paralisada, assim, de choque Eu acho que ela é uma das poucas vezes que tem três pedidos de casamento Um com três meses, um de mentira, agora há poucos minutos atrás e um de verdade agora Eu esperava um pedido, mas não assim, dessa forma tão perfeita Que ela merece que tudo seja feito de uma forma muito emblemática E se eu puder, eu quero entregar algo muito memorável para ela porque ela merece Eu fiz a brincadeira das semanas, que era o trapo velho Que era como eu ficava, porque ela não queria mudar para a minha casa A gente definiu uma data e eu comecei a fazer uma contagem regressiva Em cada contagem regressiva eu escrevia uma palavra Você quer casar comigo? E guardei isso por um ano e três meses, até hoje Eu nunca imaginei que eu pudesse ir tão além dentro de um pedido de casamento Não é muito comum isso Não dá para descrever, eu só pensava, gente, ele é o cara mais incrível do planeta Como ele consegue pensar essas coisas E aí eu comecei a ver a nossa história, foi tudo perfeito Porque na verdade esse sentimento começou um ano e três meses atrás Quando eu fiz o pedido no trapo velho Que ali na hora que eu escrevia aquelas palavras rabiscadas Ali para mim era muito forte Eu quero que tudo que puder ser possível e impossível acontecer para ela Eu quero poder realizar, eu quero poder realizar Eu quero poder realizar, eu quero poder realizar